O que é isso? O que é? E é... Eu acho que é muito bom. Ficou, enfim. E é... Ainda não é o dia... Ainda não é esse... Eu sou muito orgulhoso, senão eu não só vou jogar com o Oldtimer. O que me ainda faltava, era o Hanomark ou algo, era muito bom. Ou o Eicher. Eicher foi muito bom. 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 é esse miststreu Dennis, que eu vou mostrar para mim, então eu já tenho esse grubber, Aí na Rúbenernte não tem nada, mas temos aqui na Ertemaschina Esse Pfarr Esse é o seguinte, que eu coloco, para que você pode mais erentar Para os Traktores é muito fácil o que ele tem um verdadeiro Traktor-Sound. O Lindner, o Deutz também. Eu conheço todos os meus filhos, também o Hörlimann. Então temos aqui os Kippern, este aqui, o Getreideanhänger. O que você pode fazer tudo, realmente tudo. Então na Sê-Maschine temos a Hesia, ou a Hásia. Então no Kühle-Fass temos este, que eu vou mostrar depois na nature. Então no Lade-Wagen, este 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 E aí no frontlador é uma área de uma área que você também pode fazer tudo. E também também o traque. Na piscina de piscina, temos um piscina de piscina. E no Zeta também tem um Zeta. Na Futebol não existe nada. E esse foi o Zeta também. O Zeta também tem um Zeta. Então, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Aqui está a gente, por exemplo, a chave. Aqui está a gente com a mistura. o frontlador, o frontlador, o gulafass, o gulafass conheço eu ainda, mas não com gulafiss, ó gulafass Darth Vader, o gulafass Dame, o gulafass eles vão te dar uma de michinhaimate, dentro do método de Aqui é o Mãe-Franco. Aqui é o Mãe-Franco. Eu conheço esse aqui. Eu conheço esse aqui. O Reifão. Aqui o Pflug. Aqui a Ballen-Presse. 300½ Ballen mapping. Das sind 300 L. Aqui temos o Schwad. Aqui temos o Zeta. O Zeta. E aí nós temos ainda os dois outros Traktores, com o Grubber e com o... Então, aqui está o...